Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor traz um dia de sol Eu acredito no amor 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 Chama de breve Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer